Eita gente, é babado viu? Parte 2 do São João na Vila E veja só o que aconteceu hein A Dani viu o ex-namorado da Becca E começou a dançar juntinho hein E a Rai ficou chocada quando viu a cena É babado viu gente E veja só, o ídolo disse que já vai embora E a Camilinha, a Cat e o Té A Dani e a Rai ficou todo mundo assustado Porque não queria ir embora E a Renatinha estava de casal gente Confira o vídeo e assista até o final E deixe seu comentário hein E não esqueça de se inscrever e ativar o sininho Pra não perder nenhum vídeo É o que mulher? Camilinha, Camilinha, Camilinha Camilinha, Camilinha Oh Jesus Mais um oi A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 Vai tirar já Vai dar trabalho Não comece a querer namorar Se controle Esculhambou, esculhambou e tá de casal Queria vergonha na cara e tem a palavra, viu? Tu disse que não queria mais, agora tu já quer Meu amor, eu tenho palavra Tem palavra não, querida Eu não sou sua filha que pega um e outro Aí tu pega só um, né? Ah, entendi agora Entendi Meu amor, tá sabendo que vai devagar É você, né? É você mesmo Ó, pois tem um beijinho Tem um beijinho Cadê o beijinho? Cadê o beijinho? Na boca Nossa, como é exata Renata Eita, que amor Que amor que pega pela blusa Para de ser assim, Renata Eu sou assim Tu é assim, é? Eu sou assim Eu vou chegar em casa e não conversa, viu? Eu tô me ameaçando Tô não, gata Tô ameaçando nada Mas quando chegar em casa e não conversa, viu? Porque isso é conteúdo É conteúdo? Ah, quer dizer que ficar é conteúdo É, querida Isso é conteúdo não, Renata Isso é conteúdo, querida Isso é conteúdo não, a senhora tá aviçando Não se ache, sinta, a senhora tá envolvendo Em casa nós conversa Que eu sou sua mãe E você me deve respeito Ui, que medinho Ah, é? Pode debochar Em casa nós conversa Em casa a gente conversa Não me ameaçando Tô ameaçando, não, amor Mas em casa vamos ter uma conversa Porque vocês que não vêm pra ficar com ninguém Vem e que fico, amor Não se esquece Mas tu vem, macho Tu se transforma, mulher Tu esquece da tua mãe Fale, sua dona Fale, baixa Não, baixa De vir pra mim Não, eu escuto nada, não Eu só tenho a senhora casada Ok De boa Em casa não é conversa Não Beleza Que romântico É, né? Tô com inveja, querido Tô com inveja não, meu amor Ó a raia Ó a raia Passou na mão, nas costas Ei, tá bom Deixa, raia Deixa, deixa Deixa Que? Casa antiga Eu não posso me meter, não, né? É, não Beleza Tá bom, calma, meu amor Então vai preferir o macho Que a sua mãe É o macho mesmo, né? Que você vai preferir É o macho mesmo, né? Renata É o macho a sua mãe, Renata É o macho a sua mãe Não sei ainda Despeço a beleza É o macho a sua mãe, Renata Não É o macho a sua mãe É o macho a sua mãe Ei, Renata E aí, irmão Você tá foda Como é que tu sois assim, hein? Eu sou assim, meu amor Tu é assim, né? É Por macho tu se transforma, né? Não Aí depois tu vem, né? Quando o macho faz tu sofrer Aí quem cuida de tu quando o macho faz sofrer? Olha como é que tu prefere um boy e tua mãe que deixa de lado, hein, Renata? Tô com a cara Mas como é que tu prefere um macho e deixa de lado, hein? Não, deixa não Tô muito triste com você Não, não Eu espero que você não se aproxime mais dele, viu? Fique de boinha, solteira Sem macho, viu? E o que? Por que é? Tá bom Ok? Solteira É, e sem ninguém Ok? Ok Beleza Fechado, né? Tá ligado nas ideias da mãe, né? Ok Bora cuidar, bora? Simbora, né? Tá na hora já Os meus pés tão doendo Tô procurando macho, coisa feia Bora, simbora Bora, bora Simbora, meu gente Os pés já comeu tudo Vou ver se eu acho que é pra dormir Se eu não achar que é pra dormir Nós vamos pegar mais hora de viagem Vamos, simbora Foi lindo, foi incrível Mas meus pés não aguentam mais E é babado É babado ou é rojão? Cadê as princesas que foi lindas pra festa? Ixi, que passada, que horror Quem tá dormindo aí? Ixi, cadê as meninas que foi lacrando? Ixi, cadê as meninas que foi lindas? E tu, Renata? Tá nada Tá nada Eu vejo tu só pescando de ver em quando aí Não, vai só assim, ó Pesca tanto aí atrás Tá irado que vem embora cedo Poxa, tudo mais que tá consigo Vai pra casa O negócio de campo tem hotel não Tem que ir embora Vamos pra casa Tchau Tchau